Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu, não ligue para os barulhos externos aí, tá? Bem-vindo ao Futirinha, se você não conhece o canal, se inscreve aí, dá esse voto de confiança pra gente, deixa o seu like, vai ajudar demais ao canal continuar crescendo, beleza? E vamos falar aí sobre Eurocopa, porque tivemos quatro jogos aí, a gente não fez o pós-jogo deles, vamos fazer agora o pós-jogo depois da eliminação de Portugal diante da Bélgica. Vamos começar com esse jogo aí, porque Portugal acabou de perder o jogo pra Bélgica de 1x0, tá? O primeiro tempo foi bem morninho, bem fraco, mas foi no primeiro tempo que saiu o gol da Bélgica, o gol do Thorgan Hazard, o Hazard bom, quem diria? Thorgan Hazard fez o gol 1x0 aos 41 minutos do primeiro tempo, foi o único chute da Bélgica em direção ao gol, o Rui Patricio praticamente não trabalhou, mas embora tenha sido um chute bem forte, de 90km por hora, eu considero uma falha do Rui Patricio, porque a bola foi no meio do gol, ele deu um passo pra direita na hora do chute, pensando que ia no outro canto, e acabou não conseguindo espalmar a bola pra fora, e o Thorgan Hazard fez o gol. Depois disso, Portugal foi pra cima, Portugal mereceu as chances de empatar, mereceu até virar o jogo, mas a pontaria dos jogadores de direção de Portugal tava muito ruim, o Portugal chutou 23 vezes ao gol, e apenas 4 foram na direção do Courtois, que é um baita de um goleiro, cara, como ele trabalha, como é goleiraço, cara, o Courtois é maravilhoso, grande goleiro, né, quando ele tava indo apanhar o Madrid, ele até falou que não precisava, porque tinham Navas lá, mas é um goleiro estupendo, quem sabe, a gente sabe, porque na Copa de 2018, ele salvou a Bélgica contra o Brasil também. Mas no contexto geral da partida, Portugal foi superior à Bélgica, merecia vencer, foi um time mais incisivo, foi o time que buscou mais a vitória, foi um time que correu mais atrás do resultado, mas a Bélgica acabou passando, e como joga a bola o Lukaku também, cara. Por mais que ele não tenha conseguido finalizar muitas vezes, foi o único jogador que deu muito trabalho pra defesa de Portugal, embora as partidas do Pepe e do Rubem Dias tenham sido gigantes, né, o Pepe fez uma partida de cartilha, cara, como jogou bola o Pepe nesse jogo. E o Rubem Dias foi muito bem também, mas quando o Lukaku partia pro contra-ataque, puxava, ele segurava os dois zagueiros sozinho, cara, ele ia trombando com os caras, ia levando a bola, velocidade, força física, e duas vezes o Lukaku puxou contra-ataque, ele já perdeu do final, e o Carrasco, ele cagou no lance nas duas vezes, né, porque uma ele puxou pro lado direito e não conseguiu finalizar, e na outra, acho que era o Mertens, passava sozinho do lado esquerdo, o Carrasco deu um passe totalmente bizarro, a bola foi muito fraca, e o Danilo Pereira conseguiu, né, foi o William Carvalho ou o Danilo? Não lembro, acho que foi o Carvalho. Conseguiu tirar, deixa eu até olhar aqui, só pra não falar besteira. Quem tirou foi o Danilo, foi o Danilo mesmo, o William Carvalho nem tá na seleção, cara. Quem tirou foi o Danilo. E aí, cara, o Carrasco não conseguiu dar esse passe, mas a Bélgica não jogou bem, tá? A Bélgica jogou muito tempo na defesa, esperando explorar contra-ataques, e aí que a gente fala, a gente ficar cobrando da seleção brasileira esse tipo de postura de ir pra frente, ir pra frente, ir pra frente, ir pra frente o tempo inteiro, e a gente fica falando, ah, o Brasil toma a taca da Bélgica, o Brasil tomaria a taca de qualquer um, e a gente viu uma Bélgica bem reativa, foi um, o Roberto Martins colocou o time bem na defesa, cara, esperando mais Portugal, né? Então, isso é uma realidade, às vezes acontece mesmo, o time tenta jogar no erro do adversário. Considero que o Portugal foi mal, assim, que na parte do Bernardo Silva não jogou bem, o Diogo Jota foi muito mal, o Cristiano Ronaldo ficou muito isolado, do meio de campo, quem jogou bem foi o Renato Sanches, né, dos titulares, o João Palinho até teve alguma chance, mas isolou a bola nas vezes que tentou, o João Maltinho também considera uma partida fraca. Quando o Fernando Santos colocou o Bruno Fernandes, o João Félix e o André Silva, Portugal começou a ter mais força na ofensiva, mas mesmo assim não foi páreo pra defesa da Bélgica, e eu considero uma ótima partida do Vermalen, cara, o Vermalen que vem numa descendente há muitos anos, continuou na seleção belga, tá com 35 anos, mas fez uma partida muito boa, conseguiu se postar bem na defesa, e Bélgica passa, é uma das favoritas ao título, tá, não tem jeito. Mas uma outra favorita caiu no dia de hoje, que foi justamente a Holanda. A Holanda, que era a ampla favorita em relação à República Tcheca, né, se classificou em primeiro, a República Tcheca se classificou entre os melhores terceiros colocados, não conseguiu fazer um jogo parelho o suficiente pra derrotar a República Tcheca. A República Tcheca, inclusive, foi melhor no jogo em geral do que a Holanda, mas o jogo desenrolava pro 0x0, tava equilibrado até certo ponto, que foi no segundo tempo, quando o De Ligt acabou expulso por botar a mão na bola, né, foi o VAR que chamou ali pra possível expulsão, foi bem expulso, ele acabou evitando uma jogada de muito perigo da República Tcheca, mas a República Tcheca foi superior no geral, no jogo, no primeiro tempo, inclusive, a República Tcheca foi superior, conseguiu criar mais, tá. A grande chance da Holanda foi uma jogada do Malen, que ele conseguiu puxar ali no meio, só que ele parou na ótima defesa do Vaklik, o Vaklik fez uma bela defesa na jogada do Malen, que nem conseguiu finalizar, ele tentou driblar o Vaklik e acabou perdendo a bola. Depois disso, o Rolles acabou fazendo 1x0 pra Brick Tcheca, numa jogada logo após a expulsão do De Ligt, tá. Pouco tempo depois da expulsão do De Ligt, o Rolles fez de cabeça, 1x0, e o próprio Rolles deu o passe pro Patrick Schick, que tá fazendo uma excelente Eurocopa, dá números finais pro jogo, a República Tcheca passa, e passa com tranquilidade para as quartas de final da Euro, cara. Os outros jogos foram justamente a goleada da Dinamarca em cima do País de Gales, de 4x0, tá. Uma goleada que era inesperada, não por causa do... Mas porque o País de Gales não tem um time tão fraco assim. Só que a Dinamarca não tomou conhecimento nenhum do País de Gales, foi pra cima, o Dolberg fez 2x0, fez os dois primeiros gols, né, jogando muito bem o Dolberg, jogou o atacante da Dinamarca. A Dinamarca que após a saída do Eriksen mostrou muito mais força, porque o Eriksen é o capitão do time, é o cérebro do time, é o melhor jogador da Dinamarca na parte ofensiva, e o time se achou muito bem sem ele, né, o Royberg tá fazendo uma excelente Eurocopa também, até o Brad White fez gol, que ele fez o quarto gol, que parecia que é sem impedimento, mas o VAR validou o gol, e o Miley fez o outro gol da Dinamarca, a Dinamarca passa com méritos, tá, a Dinamarca tá crescendo no momento certo aí também. Tanto que a Dinamarca, eu considero, apesar de ter se classificado entre os melhores terceiros colocados, a Dinamarca venceu só um jogo na primeira fase, classificou perdendo duas, mas o primeiro jogo lá, que foi justamente na parada do Eriksen lá, a Dinamarca foi bem superior à Finlândia, mesmo depois da situação do Eriksen, não conseguiu fazer o gol, a Finlândia fez um gol numa jogada de sorte ali, né, acabou ganhando de 1x0, e lógico, a situação do Eriksen acabou contribuindo muito pra derrota, mas a Dinamarca jogou bem nas outras partidas também, e passa com méritos, a Dinamarca chega assim, não é uma favorita, mas não chega com demérito não, não era merecido não passar, tá. E o outro jogo foi a vitória da Itália em cima da Áustria, que foi um jogo bem difícil, a Itália também é ampla favorita, assim como a Holanda contra a República Tcheca, quase que a Áustria virou zebra, tá. A Áustria teve um gol bem anulado do Arnautovic, que provocou a torcida da Itália, mas a Itália passou por 2x1, gols na prorrogação, tá, gol do Henrique, do Henriqueza não, do filho do Henriqueza, do Federico Chiesa, e gol do Pessina, os dois entraram já no segundo tempo, o Chiesa entrou no finalzinho do jogo, pra jogar basicamente a prorrogação, e a Itália passa, a Itália jogou melhor no contexto geral do jogo, tá, a Áustria fez um jogo bem franco também, a Áustria não ficou na defesa, não ficou naquela coisa de só se defender e explorar contra-ataques, não, a Áustria também criou jogadas, o Sabitzer fez uma ótima partida, o Alaba jogou muito bem, o Arnautovic também jogou bem, o Schopp quando entrou, entrou bem, o Leimer tava fazendo uma boa partida também, mas a Itália tem um time muito superior, cara, e interessante que a Itália melhorou depois da saída do Immobile, do Berardi, que são os titulares, né, o Insigne quase fez um golaço de falta, o Bachmann defendeu, e a Itália passa, e é uma das favoritas sim, a Itália demorou, bateu o recorde histórico entre seleções aí, de mais minutos sem levar gol, passou o Dino Zoff, que tinha 1.038 minutos, eu acho, sem levar gol, Donnarumma conseguiu ficar 1.047, se eu não me engano, e bate o recorde histórico das seleções, outra vez a Itália, acho que os três primeiros lugares de recorde sem levar gol são da Itália, o Zenga, o Dino Zoff, e agora o Donnarumma, a Itália tá 31 jogos sem perder, a seleção italiana é muito boa, joga pra frente, não é uma seleção defensiva, tá, tem a defesa como um ponto forte, mas não é o principal ponto, a Itália cria muitas jogadas, cria muitas chances, os meios campistas da Itália são muito bons, tá, eu considero até que o Locatelli, tá num momento melhor que o Verratti, o Verratti foi titular, acho que o Locatelli tem que ser titular, o Locatelli cria mais do que o Verratti na parte ofensiva, e tem mais ímpeto físico pra fazer a parte defensiva também, o Pessina entrou muito bem no lugar do Barella, o Barella fez uma boa partida também, não tava jogando mal, o Pessina acabou entrando e fazendo gol, o Jorginho foi muito bem, então assim, embora a Itália jogue com três volantes, os três volantes da Itália jogam pra criar jogadas, eles não são defensivos de só de marcação, sabe, comparando assim o Gattuso e o Pirlo, por exemplo, os três volantes da Itália estão mais pra Pirlo do que pra Gattuso, embora os três marquem também, então a Itália ganha muito com isso, e na parte ofensiva, com o Insigne, que eu considero um dos melhores jogadores hoje, joga muito, eu sou muito fã do Insigne, e o Chiesa sendo reserva é muito importante, o Belotti é muito bom, o Belotti compensa às vezes a falta de técnica na raça, o Imobili não tava numa tarde feliz, o Belotti entrou, entrou melhor, então a Itália tem um elenco muito bom, o elenco da Itália é muito bom, Spina Zola, que eu achava um lateral bem fraco, tá fazendo uma ótima Eurocopa também como lateral esquerdo, muito rápido, de Lourenço fazendo uma ótima Eurocopa também, o Acerbi, que jogou no lugar do Chiellini, foi muito bem, conseguiu inclusive dar o passe pro Pessina fazer o segundo gol, que não desistiu da jogada, a Itália fez um a zero, foi pra cima fazer o segundo, e depois o Kaladzic, acabou descontando já no final pra Áustria, mas não deu tempo da Áustria conseguir buscar o empate, levar a partida pros pênaltis, a Itália passa, e passa muito bem, então vamos esperar as próximas partidas, mas eu quero saber a sua opinião, o que você acha aí da Eurocopa, você está acompanhando todos os jogos, você não está acompanhando, diz aí nos comentários o que você está achando, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, tá certo? Faz o cocô, curta como a gente compartilha, é muito importante, vai perguntar aqui porque ele está na mãe dele, depois ele volta, e daqui a pouco a gente vai transmitir lá na roxinha, busca futinhas lá, a partida entre Santos e Atlético Mineiro, tá? Narração do super Juquinha Brasileiro, Edu Bianchi, eu e o Pepe vamos comentar, tá certo? Após o jogo do Brasil, 8h30 da noite, cola lá pra acompanhar com a gente, beleza? E no baita canal também, ao vivo, a gente vai passar também, tá? As lives vão passar a ser no baita canal, pra gente conseguir transmitir com mais tranquilidade, e não caiu ao alcance aqui do Futirinhas, beleza? Enfim, nos vemos no próximo vídeo, fique com Deus, um beijo, um queijo, até logo, e tchau.